Os combustíveis não param de aumentar. O aumento da gasolina, do óleo diesel, do gás é estratosférico. E qual a razão disso? A razão principal é o fato de que a Petrobras, desde o governo do Michel Temer, adotou uma política de cobrar aqui no Brasil o preço internacional do barril do petróleo e dos seus derivados. Isso é totalmente errado, porque a Petrobras extrai o petróleo muito barato, refina esse petróleo também de forma barata e tem um produto final que é cinco vezes mais barato do que está sendo vendido na bomba de gasolina. Sobre esse produto tem os impostos. É lógico, se o produto aumenta e o imposto é uma alíquota, ou seja, um percentual desse valor, ele aumenta também e aumenta a arrecadação dos estados. Isso precisa ser discutido, mas não é a solução do problema. A solução do problema é mudar a política da Petrobras. A Petrobras tem que ter lucro? Evidentemente que tem que ter lucro, mas não um lucro como está tendo agora, onde ela está distribuindo 40 bilhões de reais. E quem são os acionistas da Petrobras? O próprio governo, que recebe uma parte menor disso, e 2 mil acionistas, a maior parte deles estrangeiros. Nós queremos que a Petrobras cumpra sua função estratégica, garantir petróleo e seus derivados no Brasil, para que não falte, e de forma barata. E nós vamos lutar para isso. Nós queremos uma Petrobras a serviço do povo brasileiro, e não nas mãos de uma minoria exploradora. com a Petrobras . . . . Legenda Adriana Zanotto